Vamos fazer uma contagem regressiva aí galera, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas mais que especial para o nosso homenageado, Almas do Anderson! E com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões, e só depois me deixou voar... E com você eu aprendi todas as lições, eu aprendi todas as lições, eu aprendi todas as lições... Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem, ouça com muito carinho porque é para você... Hoje a nossa família está em festa... Mais um ano se completa para você... Mais um ano da tua ternura... Do teu carinho... Da tua companhia... E de outras tantas virtudes que você nos demonstra... Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida... Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas... E aborrecendo em outras... E mesmo assim... Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer... Muitas vezes... Observe suas preocupações com a saúde deste... Com os problemas daquele... Nunca... Jamais nos prive da sua presença... Da tua companhia... E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar... Você sempre nos deu muitas alegrias... E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem... Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você... Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem... Que haja muita prosperidade em sua vida... E que todos os seus sonhos sejam realizados... Te amamos muito... Feliz aniversário! Pode bater carmas que ele merece, pessoal! Se você me permite, meu amigo... Eu vou até dar um depoimento pessoal... É muito engraçado porque... Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor... A reação que as pessoas têm... É olhar para mim, para o carro... Para a pessoa que está recebendo a homenagem... E a maioria pensa assim... Meu Deus, que milho... Que vergonha... Se eu recebo um negócio desse, eu mato... Deus me livre de receber um negócio desse... E por aí vai... Meu amigo, você é casado? Sou mulher? Mas eu vou falar uma coisa para você... Esse tipo de homenagem... É só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher... Tem o privilégio de receber... Porque mulher hoje não depende de homem... Nem para sentir prazer... A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem... É carinho, respeito e amor... Se a sua mulher está fazendo isso para você... Junto com a sua família... É porque você fez e faz por merecer... Porque tem tanta mulher que é namora... Ou é casada com os cabras... Que a mulher chega para o cara e fala assim... Amor... Aí o cara responde... Você sabe, eu não preciso falar... Se a mulher está perguntando, é só responder... É tão simples... Onde eu quero chegar... Você, meu amigo, tem o maior patrimônio... Que um ser humano pode ter na vida... A força da palavra família... Para muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor... E pensa que é micro... Eu sempre falo, meu amigo... Contrata empresa ruim... Você vai receber coisa ruim... A minha missão aqui... Não é fazer você pagar mico... Ou passar vergonha... A minha missão aqui, meu amigo... É de alguma forma... Pegar todo esse carinho, respeito e amor... Que a tua família tem por você... E transformar isso em algo visual... Se você me permite... Eu vou te falar uma coisa... Que é de coração... O maior presente, na minha opinião... Que você está recebendo da sua família... Não é a loucura de amor... Na minha opinião... O maior presente que você está recebendo da sua família... Não é meu amigo... Chama-se O tempo que essas pessoas se pre Aviador... Pra estar aqui... For você... Por você... Por você... Por isso... Prepara o coração... E você vai ter fortes emoções... E eu prometo... E quando acabar essa loucura de amor, quando acabar essa festa, você vai dormir pelado hoje! Vai me bater, fala, vem! E a dedicação para te dar esse presente, meu amigo, ela foi tão intensa. Eu tenho um recadinho de sua família que diz mais ou menos assim. O que dizer de uma pessoa como você? Um cara guerreiro, batalhador, que fala na cara o que tem que falar, ou a fim doer. Uma pessoa que aprendemos a amar, respeitar, confiar, admirar. Essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Afinal, um homem especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer, feliz aniversário. Amamos você! Pode bater palmas que merece, merece mesmo. Eu não queria falar, meu amigo, mas... Como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro... Eu vou te falar uma coisa, velho. Eu conversei com uma mocinha, a primeira foi a Rosa. Palmas para a Rosa. Cadê a Rosa? Me dê suas mãozinhas. Vem cá, Rosa, pertinho de mim aqui, chega mais aqui. Queria que você ficasse aqui pertinho do carro. Eu vou higienizar o microfone. Segura. Agora, Rosa, respira, olha para o seu amor e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas para a Rosa! Ah! Muito bom! Ah, feliz aniversário para ela. Só que isso aí eu me detendo. Abra a boca! E querer... Ah! Tá com vergonha! E querer... É especial, né? E que a gente ama ele, de verdade. Ele dá muito... Ah, pode... Ele dá muito trabalho, mas... Fazer o quê, né? A gente tem que ir aturando. Mas a gente ama, de verdade, de coração. Vai lá e dá um beijinho do seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Ah, que barato. Eu conversei com uma outra pessoa também, que eu acho que é sua sobrinha. Pensa numa mulher que gosta de falar no zap. Você fala para ela assim, ó... Bom dia! Mas eu achei muito legal, porque... Isso é carinho, é amor, é zelo, é... É se preocupar para que tudo dê certo, né, amiga? Então, olha para o titio e fala o que vem do coração. Uma salva de palmas aí, pessoal! Oh, meu Deus, já tá chorando, né, amiga? Oh, gente! Maravilha! Joralhão, bebê! Vamos lá, irmão! Para de lá! Respira! Respira! Olha o teu outro, né? Não deu noção a nada, né? Eu queria desejar tudo de bom na vida dele, porque eu amo muito ele. Porque ele é um tio maravilhoso para a nossa vida, tanto para mim, como para os meus irmãos, e para minha filha. E que essa data se repita sempre, que ele seja esse homem que ele é trabalhador, guerreiro, de tudo que ele já passou, ele já vem sendo, que eu continuo a vencer. E parabéns! Aê! Pode bater palmas aí, pessoal! Quem mais? Existe o microfone aberto, pelo menos mais uma pessoa. Fala aí, fala aí! Você que fala, vai, vai, vai! Quem vem? Vai, Lerê! Vem, liga! Eita, Adriana! Passa a palmas de palmas! Sem chorar, só chorar! Parou, curioso! Eu não sei nem o que falar pra ele, que ele já sabe que ele é especial na minha vida, que eu amo muito ele, desejo muitos e muitos e muitos salvos de vida, paz, saúde, que eu amo muito. Aê! Vai dar um beijo bem gostoso, pode bater palmas aí pessoal. Ah, que legal, queria que vocês cassem mais juntinho, pode ser pessoal, junta um pouquinho mais velho. Graças a Deus estamos passando pela fase mais tranquila dessa pandemia. Eu achei que sua mulher ia pegar o microfone e falar assim, amor, se prepara que eu vou lhe usar. Eu achei que sua sobrinha ia falar assim, tio, me presta dez contos. Você tá no núcleo, mano. Agora é o seguinte, eu percebi que sozinha mulher e eu queria que viesse um cabra macho aqui. Tá difícil? Tá bom! Uma salva de palmas aí! Caramba, eu pensei que alguém ia pegar pensando aí, mano. Uma salva de palmas, galera! Aê, tio! Meus parabéns, Deus te abençoe muitos, muitos anos aí, que você continua enchendo esse cara maravilhoso, especial em nossas vidas. Que Deus te abençoe, viu? Meus parabéns aí. E toca mais a bola quando eu estiver no futebol, lá, viado. O tio é a palminha? 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 Mas é bola murcha ou é bola cheia? Bola murcha! Eita lasqueira! Eu acho que o nosso homenageado tem que fazer um discurso, vocês não acham? Eita lasqueira! Aí eu senti firmeza! Ai pessoal, obrigado por tudo que vocês fizeram, porque nós estamos esperando. Começa lá. Sem as tranquilas que vocês fizeram, entendeu? Obrigado mesmo, de coração! Boa! Pode bater palmas, que é meu lanço! Eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo, de verdade. É de coração. Eu vejo muita coisa. Trabalho com loucura demora 18 anos. A gente tem um canal no Youtube, no Face, com mais de meio milhão de seguidores. A gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Então galera, dá tchauzinho ali, que amanhã vocês vão estar famosinhos. Esse vídeo vai estar no Youtube do Face! Mas o mais legal, que eu acho, que eu sempre falo o seguinte. A gente precisa começar a dar o nosso tempo pra nossa família, enquanto a gente pode. O que vocês podem reparar, às vezes você tem um parente que mora em outra cidade, ou até em outro estado. E o cara liga pra vocês, manda uma mensagem pelo zap e fala assim, olha, no mês de fevereiro, o Paulinho vai fazer aniversário e eu quero vocês aqui. E aí vocês falam assim, putz, não vai dar, eu não tenho tempo, muito corrido pra gente. São Paulo é isso mesmo, né? É corrido. Só que se o Paulinho morrer, vocês vão até de avião. Não é incrível isso? A gente acaba se preocupando tanto em ser solidário, quando a pessoa não tá mais presente. E a gente tem que fazer, meu amigo, exatamente o que a sua família tá fazendo pra você agora. Valorizar você enquanto você tá juntinho, da sua galera, da sua família, feliz, cuidando da tua mulher, da tua família, do teu sobrinho, dessa galera que tá aqui. Você, cara, tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, que é a força da palavra família, amor e amizade. Pra muita gente que às vezes olha o carro de loucura de amor e pensa que é mico, eu sempre falo que mico não tem ninguém pra amar. E o mais importante, olha a minha família, olha a sua família e olha a família de qualquer pessoa por aqui. Qualquer um. Se você olhar a fundo, você vai perceber que o mais cafona e o mais prega da nossa família é sempre o mais feliz. Não é? É sempre aquele que tem o casamento mais longo, aquele onde o filho respeita o pai, porque ele olha o amor com amor, não com ironia ou deboche. Uma vez eu fui fazer uma loucura de amor, a menina olhou pra mim e falou assim, nossa, se meu namorado fizer um negócio desse pra mim, eu mato ele. Eu falei, então sempre vou botar um palitinho pra você caga. Aí todo mundo começou a dar risada da menina, né? E é mais ou menos isso, a gente tem que começar a olhar o amor com amor. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, cara, porque a gente olha pra cá, parece um sábado, velho. E hoje é terça-feira, não é isso? Tá todo mundo aqui, pra você e por você. Então pode bater palmas, senão o seu namorado merece, merece mesmo, meu irmão. Eu não sei, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Eu nem parecia como as ref这样s, немножllesですか? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei se vocês já建 체ais então, eu não sei se vocês já وا. Então como é isso? Eu não sei saber pro Coutube. E pro EBS é nada! E tá como é que é? É a PIC! É hora! É hora! É hora! A-A-T-I-U-G-A-R-I-A! E agora eu faço um convite pra vocês, um por um de vocês, cumprimentando o nosso homenageado. Vamos cumprimentar o nosso homenageado aí, pessoal! A-A-T-I-U-G! 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 A-T-I-U-G! A-A-T-I-U-G! 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 A-A-T-I-U-G!